Uma mulher de 52 anos em Caratinga morreu em um grave acidente de motocicleta na avenida Dário Grossi. Uma testemunha contou para a polícia que o acidente aconteceu enquanto ela e o marido estavam tentando fugir de uma abordagem policial na BR-116, momento em que perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. A vítima fatal estava na garupa da moto e morreu na hora. O piloto foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora Aparecida e o estado de saúde dele é considerado estável.